Fala turma, é amanhã que a gente vai lançar nossa série documental BES, o jogo sujo que ninguém comenta. Ninguém pode perder. É uma série documental que traz denúncias que vão abalar a estrutura desse mercado. Uma doença que tomou conta do país. E só o ICL tem coragem de enfrentar. Se você já se inscreveu, fica atento, que amanhã você vai receber um e-mail com link pra poder assistir. Se você não se inscreveu ainda, é agora a hora, é de graça poder assistir. Um abraço e até amanhã. Muito bem, pessoal. Estamos começando o nosso Desperta de hoje. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro, 7h01 da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí no nosso chat. Se você está chegando, vai deixando o seu like, vai ativando o sininho, vai assinando os nossos canais. E por gentileza, se você puder, compartilhe este programa com as pessoas que você conhece por aí. Publique nas suas redes sociais, mande nos seus grupos de zap, de telegram, de e-mail. É muito bom ter a companhia de todo mundo. E cada vez mais, aliás, essa semana nós batemos o nosso recorde, Jimmy. Tivemos aí na segunda-feira 35 mil aparelhos conectadinhos só na internet que acompanharam este programa ao vivo. Fora as pessoas que viram na reprise depois. Então, pelo menos 35 mil celulares, tablets ou TVs lares. Muitas vezes em academia, em restaurante e tal. Então, a gente está falando aí de muito mais de 35 mil pessoas que acompanharam o programa na segunda-feira. Fora as pessoas que acompanharam pelo rádio e pela TV. Muita gente nos acompanha pelo rádio em São Paulo. Se você quiser sintonizar o nosso programa, principalmente se você está no trânsito, no carro, pode sintonizar aí pela Rádio Brasil Atual, pela Rádio Heliópolis. E também pela Rádio Cantareira. São as três emissoras que transmitem este programa. E se você quiser nos assistir pela televisão, estamos ao vivo em Sinal Aberto. Em Salvador da Bahia, pela TV Quirimuré. Em São Paulo, pela TVT. E em Porto Alegre, pela Pop TV. Então, várias opções aí para você acompanhar. O Desperta nós vamos todos os dias aqui, às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Com as principais notícias do Brasil e do mundo. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, o seu programa. Para você acordar bem informado, dar um pouco de risada. A ficar muito indignado. E também está ligado, e está ligado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Claro, com o texto e com o contexto das notícias também. Porque aqui a gente não fica só lendo notícia, né? O Jimmy, a gente também faz uns comentáriozinhos de vez em quando aí, né? A minha camiseta está amarrotada? A Jimmy, eu estou viajando na maionese. Não, né? Está tudo certo, né? Está tudo bem. Então, beleza. Galera, muita coisa no programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou falar de novo sobre o nosso documentário. Sobre as casas de apostas. As bets, aliás, na quinta-feira. Portanto, amanhã, às oito horas da noite, estreia o mega documentário do ICL. Eu não vou falar que é o melhor do ano, porque o melhor sempre ainda está por vir, né? A gente está com uma fila de documentários em produção. Agora, esse documentário, eu assisti, olha, vou dizer para vocês, é o divisor de águas da qualidade de documentários do ICL. De qualidade de conteúdo, a gente vai mostrar aqui. Aliás, a gente está nessa trilha das bets há muito tempo, né? Agora, parece que parte da imprensa deu uma acordada, parte não vai acordar, porque tem interesses econômicos nisso, né? A gente já falou, só esse ano, quase 600 milhões de reais estimados que só a Rede Globo recebeu das casas de apostas. A própria Rede Globo e outras emissoras de televisão, se não me engano, a Band estão aí já em processo avançado para se associarem a outras empresas para também montarem cassinos online no Brasil. Então, preparem-se porque a imprensa vai entrar aí numa outra era, né? Já estava na era dos bancos e das casas financeiras aí. Você sabe, né? Muita coisa da imprensa brasileira é comandada por banqueiro. Agora, a gente vai ter muita coisa na imprensa brasileira também comandada por bicheiro online, né? Aqui não. Aqui você vai ver a real. Amanhã, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, online, para todo mundo, de graça. Basta você fazer a sua inscrição no despertaicl.com.br para conseguir receber o link na sua caixa de e-mail, despertaicl.com.br. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, tá bom? Vamos lá, então. Tem muita coisa hoje no programa. Olha, ontem teve o dia da Lua, né? Olha aí, ó. É. Conseguiu ver o eclipse ontem, Jimmy? Não, não conseguiu. Em algumas regiões não deu para ver por causa da fumaça, né? Assim, até o sonho de olhar para a Lua estão tirando da gente. Mas, principalmente no sul do Brasil, onde o céu estava limpo, muita gente conseguiu fotografar. Isso aqui, fotos do nosso camarada aqui, o Diogo Zanatta, nosso amigo, nosso fotojornalista. O nosso menino da foto, né? Que fez a cobertura aqui no ICL com a gente lá das enchentes do Rio Grande do Sul. Ele fez ontem algumas fotos, olha só que beleza. Olha aí, o eclipse começando, pegou uma fatiazinha da Lua, né? Aqui embaixo, ó. Para quem não viu ontem, então está aqui, ó. Para poder ver as fotos do Diogo, olha que beleza. Muito legal, né? Olha aí, ó. Para quem quiser ver, tem várias fotos aí nas redes sociais, né? No caso do Diogo, está lá no Instagram dele, publicado lá. Diogo Zanatta, com dois t's. Ontem, então, em várias cidades do Brasil, muita gente fez observação, foi para lugares escuros para ver aquela coisa toda. Como eu falei, muita gente não conseguiu por conta da fumaça, mas principalmente no sul do Brasil já, muita gente conseguiu fotografar, então já pipocam fotos pela internet afora. Olha, os jornais italianos nessa manhã, né? Acabei de abrir para dar uma olhada aqui, sempre faço aquela ronda matinal, né? A principal notícia no Corriere della Sera, no La Repubblica e também no jornal La Estampa. São os três principais diários da Itália, né? O Corriere della Sera é editado em Milão. Muita gente fala Corriere della Sera, mas não é o Correio da Sera, é o Correio da Tarde, né? Da Sera, né, Jimmy? Bona Sera, Jimmy. Então é o Correio da Tarde. O La Repubblica é editado em Roma e o La Estampa é editado em Torino. Os três dão destaque aqui para o falecimento do Totó Esquilate. Quem acompanhou as Copas de 90, 94, o Totó Esquilate foi um dos grandes jogadores da seleção italiana daqueles tempos. Era conhecido como o Rei dos Rebotes, né? Teve uma das Copas, eu não lembro se é a Copa de 90 ou de 94. Ele pegou vários rebotes de fora da área, fez alguns gols lá também. Era um grande ídolo da seleção italiana. Faleceu, então, o herói das Noites Mágicas, como era conhecido. Faleceu aos 59 anos, lutava aí há um bom tempo contra um tumor. Então, quem é aficionado por futebol, acabei não abrindo hoje o Gazeta dello Sport, né? Gazeta dello Sport. Vamos ver como é que tá a capa da Gazeta dello Sport. Não sou um robô, seleciona ônibus. Ah, que desgraça isso aqui, né? Ô, meu Deus do céu. Esqueceu de abrir, né, Leandro? Tá lá o Gazeta dello Sport. Vamos ver, deve estar com essa manchete também, óbvio, né? Tá aí, ó. Adeus a Totó Esquilate. Se vai um bomber. Bomber é o quê, de mim, italiano? Sabe o que é bomber em italiano, de mim? No caso do futebol, goleador. Porque é o cara que mete as bombas, né? O goleador das Noites Mágicas. Tinha 59 anos aqui na capa do Gazeta dello Sport. Um mega especial, né? O Esquilate, o herói do povo, o homem comum que encarnou o sonho dos italianos. Morreu o Totó Esquilate. O Roberto Baggio, que é o grande jogador italiano aí, né? Um de todos os tempos, mas o grande, digamos assim, da era mais moderna do futebol. Deu um tchau para o amigo, né? E falou, você me surpreendeu esta vez, né? Dizendo que o Totó Esquilate nunca surpreendia quando jogava, porque sempre jogava muito bem. Mas dessa vez, partiu o Totó Esquilate. 59 anos, lutava contra um tumor. Para os aficionados de futebol, principalmente a galera da minha geração e de gerações anteriores, foi um grande nome do futebol mundial. Então, tá aí, surpresa, né? Hoje de manhã eu não sabia que o Totó Esquilate estava doente, né? Vamos lá, então. Rapidamente para o UOL. Poluídos por Dentro, estudo acha microplástico até no cérebro humano. Um estudo realizado pela USP identificou a presença de microplásticos no cérebro. O artigo foi publicado na segunda-feira. O novo estudo mostrou a presença de microplástico na região do cérebro. O órgão é considerado uma estrutura bem protegida devido à barreira hematoencefálica responsável por proteger o sistema nervoso central de substâncias potencialmente tóxicas presentes no sangue. A pergunta era, será que o microplástico conseguiria chegar no cérebro, nessa estrutura que é bem mais protegida do que outros órgãos? Essa foi a pergunta crucial que liderou essa pesquisa lá da USP. O líder do estudo, a líder do estudo é a Thais Mawad, da Faculdade de Medicina da USP. Pesquisadores encontraram microplásticos em 8 de 15 cérebros analisados. O tipo de plástico mais comum encontrado foi o polipropileno, em 50% dos casos, usado tipicamente em roupas, embalagens de alimentos e garrafas. Um estudo também sugere que as vias olfativas são a porta de entrada das partículas, ou seja, a gente está respirando esse negócio na cidade por aí, com a poluição, com a movimentação dos automóveis, com a coleta do lixo, aquela coisa toda, muito possivelmente essas micropartículas vão para o ar, a gente acaba respirando, e isso conseguia inclusive penetrar no cérebro, que é considerado uma das estruturas, senão a estrutura interna do corpo humano mais protegida, onde em tese não deveria ter esse tipo de influência. Mas também não se descarta outras portas de entrada do microplástico do corpo, de acordo com a líder da pesquisa. A ideia de analisar a via de entrada pelo nariz surgiu após estudos mostrarem que a poluição é capaz de chegar ao cérebro. Uma das teorias, disse a Thaís Mawad, da Faculdade de Medicina da USP, é que pela via olfativa poderia ter algum sistema de condução de partículas por essa rota, especialmente o nariz. Fragmentos de microplástico foram encontrados no bulbo olfatório, região do cérebro responsável por processar odores no sistema nervoso central, o que sugere que o microplástico seguiu a rota de entrada justamente através do nariz. Disse ela, estamos respirando microplástico o tempo todo em todos os lugares, incluindo São Paulo, porque é a USP, né, claro, mas não só São Paulo. Em ambientes fechados, isso é ainda maior, segundo estudos, porque temos menos ventilação e estamos rodeados de plásticos, como é uma questão que vem possivelmente de alguns tecidos e de embalagens plásticas, claro, se você está em um escritório e está manuseando aquela coisa o tempo todo, né, esses microplásticos acabam indo para o ar e a gente acaba respirando isso. Não sabemos ainda os impactos da saúde em humanos. Em animais, como os camundongos, que já foram estudados com a presença de microplásticos no cérebro, já existem indícios de que sejam neurotóxicos com alteração do comportamento e de células cerebrais. O estudo preliminar dos Estados Unidos já tinha identificado plástico no cérebro, no entanto, este artigo ainda não teve análise de outros cientistas. A pesquisa mostrou que cerca de 0,5% dos nossos cérebros já pode ser composto por microplásticos. Não é novidade que o microplástico está presente em todos os lugares. Não é exagero dizer que não existe hoje um lugar no mundo livre de plástico, segundo cientistas. As pequenas partículas já foram, inclusive, encontradas em pulmões de pessoas saudáveis, de acordo com um estudo de pesquisadores brasileiros. Pesquisadores analisaram amostras de 15 cérebros a partir de autópsias. As análises foram feitas com cadáveres de pessoas que moravam em São Paulo por 5 anos ou mais, com idade média de 70 anos. Foram 12 homens e 3 mulheres. A análise de dados foi realizada em abril de 2024. Procedimentos de amostragem foram conduzidos no Serviço de Verificação de Óbitos de São Paulo com análise do Laboratório Brasileiro de Lucincroton. O estudo foi feito em parceria com o pesquisador Luiz Fernando Amato Lourenço da Universidade Livre de Berlim. Portanto, estamos aí rodeados de petróleo e esse petróleo já está interferindo no nosso cérebro. Lula falou sobre os incêndios no país, disse o seguinte, o Brasil não estava preparado e tem setores que querem provocar confusão. O presidente Lula afirmou nessa terça-feira que o Brasil não estava preparado para enfrentar as queimadas que atingem diferentes regiões do país. Ele sugeriu que os focos de incêndio podem ser decorrentes de ações orquestradas, o chamado terrorismo climático, que aliás, salvo o melhor juízo, salvo o melhor juízo, quem primeiro falou essa expressão fui eu, depois a Marina Silva começou a usar. Ministra, muito obrigado pela audiência, aliás. Lula disse sentir um oportunismo de alguns setores que tentam criar confusão no país. Lula, no entanto, não descreveu quais seriam os setores que a gente pode imaginar, quem está tacando fogo no Brasil. O dado concreto, disse Lula, aqui para mim parece muita anormalidade. Algumas coisas são as de sempre, corriqueira, que pega fogo. A seca é a maior dos últimos tempos, o calor também está no mundo inteiro, declarou o presidente. Mas algo me cheira oportunismo também, disse o Lula, de alguns setores tentando criar confusão nesse país. O que queremos é autorização para fazer as investigações, cumprir inquéritos, investigar, interrogar, porque sinceramente, disse o presidente, se as pessoas estiverem cometendo esse tipo de crime, a lei tem que ser exercida na sua plenitude. O Lula se reuniu com os chefes dos poderes para tentar fazer algum tipo de resposta mais efetiva sobre o fogo. Isso aqui é a cidade de Brasília. Ontem, o Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, super frequentado por turistas e pelos moradores locais, está em chamas. Brasília está com ar irrespirável. O relato das pessoas que moram lá é realmente inacreditável. Eu estive em Brasília na semana passada, os primeiros dias estavam bastante fumaçados. A umidade do ar relativa é muito baixa. Se eu não me engano, quase 150 dias sem chuva, direto, nenhuma gota. Limpou um dia, dois lá, mas aí quando começou esse incêndio, a coisa ficou pior do que estava antes. Então, seguimos aí nessa cobertura, né? Olhando para isso e tentando entender exatamente o que vai acontecer. A ministra Marina Silva já defendeu, inclusive, que as punições para quem ateia fogo de forma criminal sejam aumentadas. A gente tem punições aí muito brandas hoje, né? E que a gente possa debater a tomada de terras de pessoas, principalmente no meio rural, que incendeiam propriedades de propósito. São as duas opções que estão na mesa. Na segunda, apesar de eu achar sensacional, eu não acredito muito nela, porque já existe previsão no Brasil, constitucional, inclusive, que nós, sociedade civil, podemos tomar terras de pessoas que usarem trabalho escravo nas suas terras para fins de reforma agrária. Isso nunca foi regulamentado. Ninguém quer enfrentar esse negócio aí, né? Todo mundo tem medo de falar nesse negócio. Né? Agora, sobre o fogo, será que vai andar? Não sei, é importante a fala da Marina, mas eu vejo muito mais como um desejo do que uma realidade de fato colocada aí nos próximos anos. Seca dos rios no Amazonas pode afetar o voto de mais de 120 mil eleitores. Na eleição, ninguém sabe como nós vamos chegar para votar. Esse é o maior problema. Nós não sabemos. As autoridades competentes têm que tomar uma posição sobre as nossas condições, porque está feio. É o que diz o barqueiro Francisco Osório, 63 anos, morador da ilha Marrecão, em Manacapuru, município próximo a Manaus, no Amazonas. No estado, 120 mil eleitores em 37 municípios devem passar por dificuldades no dia das eleições municipais deste ano. Isso porque o monitoramento do TRE lá do estado aponta que 263 locais de votação serão afetados pela estiagem com rios secos e sem alternativa de transporte por terra. Várias cidades são ligadas apenas por rios nessa região, para quem não conhece, a própria cidade de Manaus, ela é muito pouco conectada por estradas com outras cidades próximas ali. O restante do transporte realmente você faz pelos rios de animais, de comida, de pessoas, de tudo. E aí com a seca você não consegue fazer esse transporte. Com os rios secos, os eleitores podem não conseguir se deslocar para votar. São 504 sessões eleitorais nessa situação de acordo com dados atualizados. A situação é ainda mais crítica em 12 municípios classificados pelo TRE com condições impeditivas. Ou seja, 12 municípios podem ficar de forma isolados totalmente ou parcialmente, o que vai prejudicar a votação, porque muita gente não vai conseguir ir até a urna para votar. O local de votação possivelmente ficará isolado nesses municípios e deverá exigir o uso de helicópteros. Obviamente não haverá estrutura de helicópteros para todos, para 120 mil pessoas. Obviamente essas pessoas serão prejudicadas no dia da eleição. Quase 16 mil eleitores votam nessas áreas que abrangem 35 locais de votação e 67 sessões. Aqui a gente tem aquelas fotos impactantes dos rios. Isso aqui é onde essa senhora está caminhando. Em tese é um rio. Vocês estão vendo aqui. Em tese é um rio. Olha só. Imensos bancos de areia. Para além de tudo, o problema é que entre esses bancos de areia, quando tem essa formação de piscinas, aqui as pessoas já estão descrevendo muitas delas que moram na região, que estão na região para fazer a cobertura, nas piscinas há peixes e muitas vezes botos e obviamente estão presos aqui com o oxigênio acabando. Não há como salvar todos esses animais. Vai ter uma mortandade de animais brutal nessas regiões também. O município com mais pessoas em áreas impeditivas para votação é Parintins, com mais de 5 mil eleitores nessas condições. Os locais de votação atingidos ficam próximos ao Rio Amazonas. Parintins também é a cidade com o maior número de locais de votação que podem ficar impedidos com sete locais. O levantamento do TRE também traz locais em condições severas e moderadas. A agência pública fez um levantamento. Então está aqui. Aqui são os locais de votação. Isso aqui são o número de pessoas que pode ficar sem o seu direito a voto esse ano por conta da seca. Impeditiva local que possivelmente ficará isolado pode requerer uso de helicópteros. Quase 16 mil pessoas isoladas. Não estou dizendo nenhuma bobagem aqui. Não vai ter helicóptero para todo mundo. Não vai ter. Nem que se faça a maior força tarefa do mundo não vai acontecer. Em dificuldade muito grande para chegar até o local de votação 44 mil pessoas nessas condições que podem eventualmente se quiserem se deslocar para votar vão ter que se deslocar a pé ou no lombo de animais. E com dificuldade moderada vai impactar no tempo de deslocamento. São 60 mil pessoas. O que quer dizer que muita gente eventualmente uma parte do caminho que faria pelo rio vai ter que fazer a pé ou de carro ou em animais e aí em outro ponto conseguir pegar o barco para chegar na zona de votação. Ou seja, muita, muita, muita gente talvez seja impedida de votar por conta do terrorismo climático, da seca e da emergência climática. Cada dia que passa a gente vê mais consequências de tudo que está acontecendo. Uma matéria muito completa hoje na Folha de São Paulo assinada pelo Vinícius Sassini e pelo Lalo de Almeida sobre as mudanças climáticas na Amazônia e os impactos na vida de quem habita a floresta. Na fronteira da devastação fogo cerca famílias e desaparecimento de lago deixa comunidades inteiras isoladas. Reserva em Rondônia não para de queimar com chamas até as casas de poceiros e lago no Rio Madeira no sul do Amazonas chega a nível crítico. Matéria de leitura de fundo como se diz, né? A reportagem do Vinícius Sassini com as fotos do Lalo de Almeida. Fotos aqui impressionantes. Olha só essa foto, né? Um casal com a sua propriedade toda queimada, os animais aqui. Então eu sugiro quem quiser fazer uma leitura de final de semana. Olha só isso aqui, cara. Isso aqui é o Rio Madeira. Trecho seco do Rio Madeira próximo à boca do Igarapé que dá acesso ao lago Carapanatuba. Olha isso aqui, Jimmy. Parece um deserto. Isso aqui é rio, né? Isso aqui tudo é rio. Dá uma olhada nesse negócio. No ano passado a gente já tinha mostrado fotos aqui impressionantes também do Rio Madeira, né? Com imensos bancos de areia. Esse ano a gente vem fazendo uma cobertura intensa aqui. Quase todos os dias falando sobre isso. Nós aqui já antecipamos também, né? Junto com as notícias, claro, da imprensa e dos cientistas mostrando que a seca no norte do país chegaria mais cedo esse ano, seria a mais severa, possivelmente a maior seca da história desde o começo das medições, o que infelizmente está se confirmando. E essa foto aqui, isso aqui são dimensões amazônicas, né? Isso aqui é um negócio brutalmente grande que em condições normais estaria totalmente tomado pela água. Deixa eu ver se a gente tem algum barco aqui para dar dimensão para as pessoas. Temos uma árvore aqui, ó. Isso aqui é o tronco de uma árvore, ó. Para a gente ter uma ideia, ó. Aqui tem o tronco de uma árvore, aqui tem o tronco de uma árvore e aqui tem o tronco de uma árvore um pouco mais alta, ó. Então, se a gente tomar como medida essa árvore um pouco mais alta que está no canto aqui, né? Que tamanho tem uma árvore alta aí? Uns 15 metros, talvez? Estou viajando? Né? Deve ser mais ou menos isso, né? Vamos pegar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó. Nove, dez. Vamos dar uma chutada. Onze, doze, até lá vai, ó. Como se isso aqui fossem grandes árvores, né? Como o tamanho dessa aqui que está aqui, ó. Aqui tem uma pessoa, eu acho, né? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Olha o tamanho da devastação. Eu nunca fico... Nunca me deixa de impressionar quando eu vejo essas imagens. Já tinha ficado muito impressionado no ano passado. Torcendo para que a coisa fosse diferente esse ano. E está diferente, está pior, na verdade, né? Lá na Folha de São Paulo, São Paulo tem 15 mil agentes em campo contra incêndios que já duram um mês. Embora sob o alívio temporário de uma frente fria, São Paulo completa um mês com sua estrutura de combate a incêndios florestais posta mais uma vez à prova. Com recordes nos pontos de foco registrados por satélite, o Estado tem adotado um modelo de força-tarefa no uso efetivo de equipamentos. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, que coordena um gabinete de crise, há 15 mil e 100 agentes em campo envolvidos nos combates. Deste, a maior parte, 10 mil, são brigadistas voluntários. Ou seja, não é uma estrutura de fato, de Estado, né? Muitos municípios do Brasil, inclusive no interior do Brasil, quem mora ou já morou no interior, em cidades muito pequenas, sabe que não tem corpo de bombeiro militar. Tem os voluntários, né? Que são super importantes, claro, para ajudar a fazer esse combate. Ai, ai. São voluntários de empresas agrícolas e do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. Aqui, uma foto de São Paulo, isso aqui são canaviais, né? Plantação de cana em Dumont, no interior de São Paulo. Foto tirada em 24 de agosto pelo Joel Silva, da agência Reuters. Bom, a Folha também está publicando um mapa sobre poluição. Então, vocês podem conferir como está o mapa de poluição em todas as regiões do Brasil, para saber quem está usando máscara, quem está ficando mais em casa. A questão das crianças também na escola. Algumas escolas decidem, como foi o caso da escola do nosso filho aqui, que alguns dias na semana passada não levou as crianças para o pátio, por exemplo. Manteve as crianças trancadas, né? Com a escola própria, a escola trancada, para fazer uma proteção mínima ali para a criançada. Então, com dados do sistema europeu Copérnicos, temos o mapa de poluição do Brasil lá na Folha de São Paulo. E a coisa está feia, né? Essa mancha vermelha toda é poluição. Vamos lá para o clnoticias.com.br. Ministro do STF autoriza a abertura de inquérito contra Silvio Almeida. O ministro André Mendonça determinou nesta terça-feira, a pedido da Polícia Federal, a abertura de um inquérito contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, sob suspeitas de assédio sexual. O inquérito corre em sigilo. Na última semana, Mendonça havia pedido manifestação da Procuradoria-Geral da República para saber se a corte é responsável por autorizar medidas na investigação. Almeida foi alvo de acusação de assédio sexual feita pela organização MeToo, né? Que envolve, inclusive, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que teria sido uma das vítimas. Havia uma dúvida se o inquérito deveria ser aberto no Supremo por conta da prerrogativa de foro ou numa vara de primeira instância mais normal, digamos assim, né? Lá no Jornal Globo, hoje, a reportagem diz que decisão de André Mendonça sobre Silvio Almeida contraria entendimento sobre foro. Apesar de ter determinado a abertura de um inquérito para apurar acusações de assédio moral e sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida, o STF e o ministro André Mendonça tem dado sinais de que não pretende votar pela ampliação do foro privilegiado para ex-ocupante de cargos públicos num julgamento que deve ser retomado na sexta. Mendonça foi quem interrompeu o julgamento da questão em abril deste ano com pedido de vista e será o primeiro a votar quando a discussão for retomada. O STF já tem maioria de seis votos, lembrando, são 11 ministros, né? Então, esse caso já tem seis votos a favor da ampliação do foro. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso consideram que o foro deve valer para casos que envolvam uma autoridade que é investigada por crimes cometidos no exercício do mandato e em razão do cargo mesmo quando ele já deixou o posto, como é o caso do Silvio Almeida. Ou seja, se a pessoa cometeu esses crimes quando estava em exercício de mandato ou em razão do cargo, mesmo que depois, né? Porque no caso do Silvio Almeida já aconteceu, ele deixou o cargo, não existia ainda nem a investigação policial. Ele deixou o cargo pelas denúncias feitas pela imprensa, né? Para a gente deixar bem claro o que aconteceu. Esse é o histórico do caso. A polícia só começou a ouvir as pessoas depois das denúncias da imprensa. E aí o inquérito foi aberto depois. Mas o STF está tentando votar justamente esse entendimento que mesmo nesses casos, como ele era ministro, ele tem prerrogativa de foro e fica no STF. O Mendonça, que abriu o inquérito no STF, não concorda com a tese e pretende votar que o atual entendimento não seja ampliado, o que nesse caso empurraria o caso do Silvio Almeida para a primeira instância se o entendimento pessoal do Mendonça prevalecesse. No entanto, né? Isso tem pouca influência, porque já tem maioria. Então, o que o Mendonça pensa nesse caso é irrelevante, né? É um exercício intelectual, né? Porque não importa o que ele pensa, importa o que a maioria do STF vai decidir. Aniele Franco, em primeiro evento público após a demissão de Silvio Almeida, fez uma declaração. 11 dias após as denúncias de assédio sexual que resultaram na demissão de Silvio Almeida, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, participou pela primeira vez de um evento público ontem. Sem falar diretamente sobre o caso, ela disse que as mulheres precisam exercer o seu protagonismo em cargos de liderança sem o risco de saírem desses espaços pela violência de terceiros. Disse a Aniele. Se a gente passa o microfone para cada uma de vocês, certamente a gente teria muitas histórias em comum e por esse motivo, como diz Conceição Evaristo, fazem com que a gente possa seguir lutando por um projeto político de país que a gente acredita. Nesse projeto político de país, disse ela, que eu acredito e que certamente vocês também acreditam, passa por ter uns lugares como esse, mulheres à frente de espaços de poder, de decisão, sendo protagonistas de suas histórias sem que nenhuma pessoa possa tirá-la apenas por violentar. Aniele destacou a importância de ter mulheres, portanto, nesse espaço de poder e, claro, indiretamente falou sobre o caso e completou. A gente segue, apesar de tudo, a gente sempre vai seguir. A declaração foi feita durante o evento Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministra dos Direitos Humanos deve demitir secretário acusado de assédio moral. Reportagem do Brasil, de fato, assinada pelo Leonardo Fernandes e republicada lá pelo selenoticias.com.br. A nova ministra do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Varisso, deve demitir o secretário nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira da Silva, confirmaram fontes do Ministério ao Brasil, de fato, na segunda-feira. Segundo elas, essas fontes, portanto, a exoneração deve ser publicada no Diário Oficial da União entre terça e quarta. Ainda não sabemos, possivelmente, possa ter sido publicada na madrugada de hoje, mas a decisão, de todo modo, já havia sido comunicada ao secretário. Na última quinta-feira, o Brasil, de fato, revelou uma série de denúncias contra o secretário por assédio moral contra os servidores da pasta. Após a divulgação da reportagem, a Corregedoria do Ministério mandou reabrir processos envolvendo Vieira. Desde o recebimento das denúncias, a reportagem tenta contato com o secretário sem sucesso. A reportagem completa, claro, está publicada lá no Brasil de fato e também no iclnoticias.com.br. Com parlamentares concentrados nas eleições, o Congresso fica parado até outubro. Enquanto o país enfrenta uma das maiores crises climáticas da sua história, com a proliferação de incêndios e falta de chuvas, o Congresso Nacional está vazio e deve seguir assim até depois das eleições municipais. Desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, a Câmara dos Deputados funciona em regime de esforço concentrado. Neste modelo, feito a partir de um acordo entre os líderes, são definidas algumas datas para a votação em plenário, liberando os parlamentares da presença em Brasília. Ou seja, define uns dias lá, todo mundo se junta, muita gente via internet, debate o que tem que debater, voto o que tem que votar e some. Todo ano é assim, fato, né? Essa foto aqui foi tirada pelo Antônio Cruz, lá da Agência Brasil. Isso aqui é a Câmara, né? É a Câmara. Completamente vazia. Agora, esse ano o Brasil está em chamas, né? Mas os caras não abriram mão nem disso esse ano, porque tem que ir lá fazer prefeito e fazer vereador, né? Muita gente vive disso, né? Esquerda perde por W.O. e não lança candidatos em 846 cidades brasileiras. Levantamento feito pelo Felipe Pereira e pela Flávia Menani no UOL. Os partidos de esquerda não lançaram candidatos a prefeito, vice-prefeito ou sequer vereador em 846 cidades brasileiras. Lembrando que nós temos 5.550 municípios, né? É muito lugar, já havia uma previsão de que o grande derrotado dessas eleições municipais seria a esquerda barra o PT, né? A maior partida de esquerda. E agora, com esse dado consolidado, fica ainda mais evidente nesse ano eu acho que quem vai passar o trator aí vai ser Centrão, né? União Brasil, PP, PSD, que mais? Republicanos, MDB, acho que essa galera vai fazer o maior número de prefeituras, seguido pelo PL do senhor Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro e depois o resto. A tendência, por enquanto, é essa. A esquerda se absteve de concorrer em 15% dos municípios do país. O levantamento feito pelo UOL junto aos dados do TSE, que abrange 5.569 cidades e não inclui o Distrito Federal, onde não é prefeitura nem Câmara Municipal. como a esquerda foram considerados partidos como PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCB e PV. Nenhum desses partidos em quase mil cidades tem sequer candidato a vereador. O caso mais, onde os partidos de esquerda menos aparecem nas urnas é o Rio Grande do Norte, onde quase 40% das cidades não tem nenhum candidato da esquerda, de todos esses partidos de esquerda nem para a vereança. 40%. Então a surra vai ser muito maior do que eu estava imaginando. Eu já imaginava que em condições normais seria grande. Agora vai ser muito, muito maior do que eu estava imaginando. O percentual é reflexo de não haver candidatos na disputa em 65 municípios do Rio Grande do Norte. É a situação curiosa porque nesse estado o Lula derrotou o Bolsonaro com 65% dos votos. A reportagem mostra que em várias cidades Santa Catarina é um caso também onde sequer há diretório de nenhum partido da esquerda nem diretório não tem. Cidades altamente bolsonarizadas nos últimos anos principalmente cidades do interior mais ligadas ao agro a gente tem o Lula eventualmente fazendo uma boa votação então digamos assim o eleitor lulista ele é consolidado mas a esquerda é escorraçada. Tem esse paradoxo aí. ou não necessariamente um paradoxo. A falta de opção nesse campo ocorre até mesmo na Bahia governada pelo PT há 17 anos onde Lula fez 3,7 milhões de votos mais que Bolsonaro e aí tem também 17 municípios baianos onde não aparece nome de pessoas de esquerda na urna mas é pouco 4% somente. Há somente três estados em que a esquerda possui candidatos em todas as cidades Amapá, Espírito Santo e Roraima. Só. De resto tem um vácuo matéria publicada pelo UOL. Olha só gente hoje tem pesquisa quest né já saiu os números aí? Já? Então vamos lá peraí. Me manda no whats que eu vou olhar aqui acabou de sair a pesquisa quest para a prefeitura de São Paulo a primeira pesquisa depois da cadeirada né? A quest vem em linha já com o Datafolha e vamos ver como é que ficou aqui ó. Então vamos lá pesquisa quest publicada agora tá? Breaking News publicada essa manhã depois do debate da cadeirada do Datena no Marçal. Havia uma dúvida para saber se o Marçal ia se beneficiar do caso ele tentou postou até umas imagens ali se comparando a facada do Bolsonaro ao tiro na orelha lá do Donald Trump né? Se vitimizando fez aquela cena toda pegou ambulância fez vídeo botou a pulseirinha lá da virose lá no hospital foi no debate ontem do UOL e da RedeTV com uma tala no dedo aquela coisa toda então tentou conseguir capital político para isso havia uma dúvida se o Marçal ia se beneficiar eleitoralmente disso ou não a quest foi coletar então a opinião dos eleitores no pós-cadeirada então isso aqui já tem influência do que aconteceu no debate e nos dias seguintes nas redes e na propaganda eleitoral vamos ver como é que ficou? então vamos lá Ricardo Nunes 24% na última pesquisa que foi no dia 11 de setembro também 24% então Ricardo Nunes ficou igual na pesquisa Quest 24% Boulos 23% na pesquisa anterior era 21% oscilou para cima na margem geralmente a margem da Quest tem aí qualquer margem deve ser 2% 3% então o Boulos oscilou na margem então podemos dizer que o Nunes lidera com 24% Boulos vem em seguida com 23% Boulos oscilou para cima na margem 24% e 23% estão tecnicamente empatados então em tese pela margem Boulos pode inclusive estar na frente do Nunes se a gente considerar a margem Pablo Marçal o que vocês acham que aconteceu? na pesquisa anterior 11 de setembro antes da cadeirada tinha 23% das intenções de voto agora no pós cadeirada 20% caiu 3% caiu no limite da margem caiu no limite da margem então pela pesquisa quest Pablo Marçal não conseguiu capitalizar o episódio da cadeirada tá bom? pelo contrário oscilou para baixo na margem em tese Ricardo Nunes com 24% Boulos com 23% e Marçal com 20% Marçal já está fora da margem mas se a gente forçar um pouquinho ali tem um empate quase triplo mas o Marçal já descolando do Nunes lá na frente então empate mesmo na margem estão Nunes e Boulos e o Marçal caiu 3% que está dentro da margem no pós cadeira ou seja pela pesquisa quest não teve efeito não conseguiu capitalizar o Datena subiu 2% na margem então Datena mais umas 3 cadeiradas chegando uns 15 tava com 8 e aí foi medido agora 10% Tabata Maral 7% era 8% caiu 1 Maria Helena 2% era 2 e aí os outros pontuam muito pouco ou quase nada né então tá aí vamos lá de novo Ricardo Nunes 24 Boulos 23 Marçal 20 Datena 10 beleza Nunes igual Boulos subiu na margem Marçal caiu mais do que o Boulos subiu na margem Datena subiu 2 pontinhos na margem também tá aí o resultado aparentemente não temos benefício eleitoral para o idiota 2.0 né o idiota 1.0 você sabe quem é esse é o idiota 2.0 bom vamos lá a disparidade salarial cresce e mulheres ganham 20% a menos do que os homens no Brasil a disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil aumentou no período de um ano e as mulheres recebem em média 20% a menos que os homens no país o relatório da transparência salarial vai ser divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres hoje foi compilado a partir de informações enviadas por 50 mil empresas todas com 100 ou mais empregados o envio dos dados está previsto pela lei da igualdade salarial aprovada em 2023 portanto no ano passado teve essa lei agora a gente pelo menos tem informações sobre o que está acontecendo e a partir disso pode agir no primeiro documento divulgado pelo governo em março a remuneração das mulheres era 19% menor que a dos homens com base em dados de 2022 ou seja era 19.4 subiu para 20.7 mais de um ponto piorou levemente uma situação que já era ruim a matéria completa está lá na Folha de São Paulo debate na rede TV UOL foi marcado ontem por confrontos e poucas propostas claro né depois da cadeirada Marçal da Tene Nunes fazem debate ainda tenso e com bate-boca eu acompanhei um pedaço lá confesso para vocês que não consegui acompanhar tudo até porque virou uma coisa um pouco mais do mesmo né começou já a primeira pergunta do Pablo Marçal já chamando o Ricardo Nunes de Bananinha eu nem sei porque ele deu esse apelido aliás é um apelido ruim tem uns apelidos que são muito bons o da pena é legal eu gosto da Tena da pena e tal mas uma coisa é eu fazer essa brincadeira outra coisa é o cara que quer ser prefeito de São Paulo num debate é apenas um idiota aliás um idiota que está caindo nas pesquisas aparentemente vai precisar inventar vai precisar comprar puxar mais briga e apanhar de novo pelo jeito né Marçal está precisando apanhar mais eu acho ou não né porque não adiantou né o cara que bate um tubarão não sei o que sabia eu tenho um vídeo dele ensinando você a brigar com um tubarão na água pensa num macho né você tem duas mãos tem aí eu vejo um tubarão aí não sei o que aí você dá um soco no nariz dele hein Marçal que soco de tubarão rapá tomou o pau do da tela que tem quase 70 anos rapá hein é soco de tubarão o que vai dar soco de ninguém hein né se a gente fosse usar o linguajar do Marçal aqui não é o nosso caso né mas agora eu estou emulando o Marçal ô Marçal tem um baita no bunda mole rapaz bota bunda mole nisso tem outro vídeo dele dando soco num boneco aqueles bonecos de academia falando que ia bater no popó ô Marçal se o popó olhar pra você você imediatamente tem que trocar cueca se olhar só se olhar né tá né se eu usasse o linguajar do Marçal eu ia chamar ele de bunda mole claro que não vou fazer isso né não adiantou nada tomar cadeira tá precisando tomar mais uma pelo jeito pra ver se cai mais uns 3% hein Odatena será que se tomar mais uma cai mais 3% pelo jeito é isso né já começou chamando de bananinha não sei o que aí a moderadora foi bem firme ontem por enquanto acho que é a melhor moderadora que a gente teve em debate o nível de moderação dos debates no Brasil na minha opinião é uma porcaria no geral não se aprendeu nada não tem nada de novo que tá acontecendo aqui a gente viu nas eleições de 2018 a gente viu em 22 já há modelos lá fora de debate a gente viu o debate nos Estados Unidos entre o Trump e a Kamala Harris super bem moderado com desmentidos ao vivo né a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil não consegue ou não quer não sei aliás o Marçal só tá em debate porque é convidado a lei eleitoral não obriga sabiam o Marçal não é obrigado a estar em debate não ele tá lá porque as emissoras convidam porque dá audiência dá clique dá falação dá cacofonia na internet e dá dinheiro né vamos deixar bem claro isso aqui Marçal não é obrigado pela lei eleitoral a estar nos debates outros candidatos que tem propostas de fato poderiam estar lá não estão agora o palhaço tá lá né com todo o respeito aos palhaços profissionais o idiota tá lá aí começou o debate a moderadora falou não pode usar apelido vocês concordar ah então tá bom então vai perguntar pra quem Marçal pro futuro ex-prefeito e a moderadora falou quem é o nome qual o nome doutor é o cidadão aí o atual prefeito o ex-prefeito o não sei o que aí acabou o tempo dele de fazer a pergunta aí ele falou não vou fazer pergunta nenhuma manda embora cara tá expulso do debate tá expulso sai sai agora não aconteceria absolutamente nada com o Alcon RGTV tá não é por medo de punição de desequilíbrio do debate não sei o que o Marçal está lá como convidado não precisaria nem está tá lá pra fazer circo porque dá audiência porque gera falação porque gera 500 matérias depois pra serem publicadas um milhão de cliques e cliquezinho em banner e dinheirinho na conta e é assim que a roda gira ninguém vai expulsar esse cara do debate nenhum não já deveria ter sido expulso do debate nos debates anteriores inclusive do da cadeirada antes da cadeirada inclusive olha só que beleza lá na Folha de São Paulo filhos de condenados por jogo ilegal entram no mercado legal de bets claro herdeiro do braço direito de Carlinhos Cachoeira bicheiro e primogênito de ex-operador de caça níquens paranaense firmam sociedade por trás da Rio Jogos estamos pegando os mafiosos do jogo do Brasil e colocando eles em empresas com CNPJ para operar bet o Brasil tinha dois caminhos podia proibir as bets ou regular decidiu regular seria fácil proibir não seria fácil mas não seria muito difícil não é muito mais fácil proibir do que negócios físicos você bloqueia IP não foi bloqueado o Twitter no Brasil não viram como é fácil fazer isso bloqueia bloqueia por IP ninguém mais consegue acessar no país proíbe que as lojas de aplicativos coloquem os aplicativos pra baixar lá ah mas muita gente ia acessar por VPN não sei o que sim mas ia ser um número absolutamente reduzido de pessoas se você dificulta que não tem aplicativo no celular você já elimina a imensa maioria das pessoas a gente tá falando no caso de saúde pública né a matéria publicada lá na Folha mostra que três filhos de homens condenados por chefiar esquemas de jogo ilegal são sócios proprietários da BetRio Jogos o site de apostas já desembolsou ao menos 12 milhões em licenças estaduais e pleiteia a permissão do Ministério da Fazenda uma licença que custa 30 milhões de reais uma exigência comum da legislação pra obter a licença não ter antecedentes criminais e possuir reputação ilibada isso é comprovado por meio de certidões de nada como se tem emitida pelas polícias e pelos tribunais essa regra impede por exemplo a participação no mercado de Lenine Araújo de Souza preso por quadrilha armada corrupção ativa peculato em um esquema no qual era braço direito do contraventor goiano o Carlinhos Cachoeira Lenine e Cachoeira são primos e foram condenados nos desdobramentos da operação Monte Carlo da Polícia Federal João Vitor de Araújo Souza 28 anos é filho do Lenine porém não está impedido e vai atuar com uma bet legalizada no Brasil o mesmo acontece com João Eric Lourenço da Silva filho do paranaense Mauri Lourenço da Silva também preso por relação com a operação de caça níqueis o estado brasileiro decidiu virar sócio das bet vocês entenderam é isso influenciador é indiciado após movimentar 10 milhões de anúncios do tigrinho Deovana Deovana França foi indiciada por 258 crimes e pode ser condenada até 40 anos de prisão matéria publicada lá no eclnoticias.com.br apostas viram problema social grave e governo farapente fino diz Haddad ministro diz que empresas não cadastradas serão suspensas pelo ministério e defende regras sobre publicidade e endividamento para tentar organizar que pessoas não se super endividem tentar colocar algum freio alguns países tem essas regras você não pode apostar até um número tem um teto de dinheiro que você pode colocar nos aplicativos por dia por exemplo um teto que foi feito legalmente em alguns outros países os aplicativos de Bet não funcionam na madrugada que é onde muita gente está lá doidão botando dinheiro fora então tem uma série de regras em vários lugares não é permitida propaganda como é feita com cigarro aqui no Brasil então tudo isso Haddad está defendendo nesse exato momento lembrando que aqui ó preocupado com vício de apostadores governo vai exigir perfil e usuários e fazer campanha sobre as Bet plataformas terão de alertar usuários sobre valores fazenda ministério da fazenda do Haddad antecipa regularização por preocupação de uso dos jogos online para crimes bom a gente já vem falando muito sobre isso eu vou pedir para o Jimmy a gente vai mostrar de novo o vídeo que a gente vem mostrando essa semana aqui muita gente pediu ontem e anteontem também é um trecho do nosso documentário sobre as Bet lembrando é amanhã 8 horas da noite documentário exclusivo do ICL impactante super bem produzido às 8 horas vai ser ao vivo gratuito online para o mundo todo basta você fazer a sua inscrição garantir o seu lugar o seu acento virtual no link despertacl.com.br corre para lá para o link faz agora é rápido é só colocar seu e-mail apertar um botão depois vocês esquecem vocês vêm aqui na segunda-feira e falam não vai ter reprise a gente nunca sabe se vai ter ou se não vai ter beleza despertacl.com.br dá uma olhada num trechinho do documentário dos depoimentos que a gente conseguiu coletar vamos lá você começa perdendo um pouquinho um pouquinho com o tempo você ultrapassa a linha imaginária da compulsão me tornei prisioneiro do jogo que eu a qualquer momento eu pensava no jogo quando eu já perdi uns 300 mil reais que eu perdi tinha nome sujo tudo estourado destruição de uma pessoa de uma família em 2022 eu já tinha vendido carro para utilizar no jogo em apostas eu me isolava o tempo todo eu não queria mais saber de amigos meu casamento quase foi destruído quando eu perdia aí onde eu queria cometer suicídio aí onde eu queria me matar onde eu não queria saber mais de nada e eu fiquei um prisioneiro do jogo meu fundo do poço foi quando eu tirei 40 mil reais da conta da minha mãe em depressão por conta do jogo eu não sei o que eu teria feito demorei muito para descobrir que eu tenho esse problema eu sei que muita gente está tendo esse problema e não sabe as empresas de Bet tomaram conta da internet tomaram conta do esporte e estão destruindo milhões de vidas Bet o jogo sujo que ninguém comenta e no dia 19 de setembro uma quinta-feira às 8 horas da noite a gente vai estar junto para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar as estruturas desse mercado se inscreve agora e dia 19 a gente se vê muito bem o link está nos nossos comentários no nosso chat é só clicar ou acessar despertaicl.com.br despertaicl.com.br faça isso agora tá bom a gente dá um tempinho vai com calma faz isso agora porque realmente galera depois muita gente esquece ou abre a aba e depois não fez e não viu e depois pede repeteco a gente não faz o repeteco na maioria das vezes porque depois os nossos documentários vão para a nossa plataforma só para os membros da comunidade do ICL né que aí está lá junto com os cursos todos com a nossa biblioteca com o nosso clube lá de descontos para compras online e aí você tem uma série de coisas lá junto com a nossa aba de filmes originais esse é um dos que vai estar lá né no nosso Netflix do conhecimento aqui agora amanhã é de graça única exibição possivelmente despertaicl.com.br olha só o assunto que está mobilizando a imprensa internacional foi um ataque terrorista de estado cometido por Israel o que não é novidade nenhuma aliás nenhuma lembrando que só esse ano Israel já assassinou um líder do Hamas que vivia se eu não me engano no Qatar né num dos Emirados ali acho que era no Qatar lembram da daquela morte por queda de helicóptero do líder no Irã então esse cara do Hamas foi até o Irã para a aposta do novo governo e foi assassinado num palácio presidencial com uma bomba obviamente isso foi implantado lá por Israel então Israel não tem problema nenhum em ser um estado terrorista nenhum problema não estou falando nenhuma novidade aqui se os caras tiverem que hoje matar alguém que eles querem matar aqui no Brasil a pessoa estiver visitando o Cristo Redentor não tenham dúvida eles vão explodir o Cristo tá bom vão explodir o Cristo já fizeram isso em outros lugares sequestro de pessoas assassinato de pessoas explodidas envenenadas alvejadas várias vezes agora ontem foi uma coisa sem precedentes explodiram remotamente centenas de pagers de lideranças e de membros do Hezbollah no Líbano e na Síria desde outubro do ano passado o Hezbollah começou a tomar mais cuidado com o uso de celulares estavam usando menos celulares por risco de interceptação né claro mas também por risco de que os celulares podem geolocalizar as pessoas então Israel poderia mandar drones para matar essas pessoas o Hezbollah baixou uma norma lá né no Líbano falando ó não se usa mais celulares vamos usar pagers pager para quem não né é mais novinho pager é um dispositivo que manda avisos para você pode mandar mensagens ou pode mandar ligações de celulares que você não consegue atender aí você tem que ir para algum telefone para ligar para a pessoa de volta é o famoso bip várias pessoas do Hezbollah estavam usando esses bips o que aconteceu que se sabe até agora muito possivelmente o estado terrorista de Israel comandado por Benjamin Netanyahu conseguiu alcançar a linha de suprimentos dos pagers ou a fábrica principal imaginava-se que era uma fábrica em Taiwan ontem a fábrica falou que não foi fabricado em Taiwan foi fabricado em uma fábrica na Europa com autorização da marca taiwanesa não se sabe ainda qual fábrica europeia então muito possivelmente os membros do estado terrorista de Israel conseguiram entrar nessa fábrica ou na cadeia de suprimentos implantaram explosivos nos pagers 10 ou 15 gramas de um explosivo super poderoso que tem desde a segunda guerra mundial que é mais explosivo que o TNT seria suficiente para explodir esses pagers e aí hackearam o sistema também e aí muito possivelmente causam superaquecimento da bateria instantâneo a bateria superaquece ativa o explosivo o explosivo explode explodiram milhares de pessoas fala-se quase 3 mil pessoas internadas ontem a partir do meio da tarde resgatadas por ambulância que começaram a chegar nos hospitais por enquanto são nove mortos entre elas duas crianças reportadas pelo jornal The Guardian duas crianças e centenas de explosões ao mesmo tempo no Líbano e em membros do Hezbollah que estavam na Síria principalmente em Damasco Damasco é usada o aeroporto de Damasco lembra que Israel no ano passado bombardeou o aeroporto de Damasco que não tem nada a ver com Gaza né tá do outro lado lá porque o Hezbollah ele foi criado com o apoio do Irã e o aeroporto de Damasco era e possivelmente ainda é usado para suprir o Hezbollah pelo Irã então fez essa triangulação esse atentado aconteceu ontem a gente ainda tá buscando informações né mas tudo indica a apuração da imprensa internacional inteira aponta para uma ação coordenada de Israel lembrando que o Hezbollah só surgiu depois que Israel invadiu o Líbano nos anos 80 né pra tentar caçar o Yasser Arafah que tava lá em Beirute fugindo da repressão de Israel na Cisjordânia então vejam todos esses chamados movimentos terroristas foram criados por ações de Israel todos eles diretamente Israel invadiu o Líbano na época não conseguiu pegar o Arafah o Arafah fugiu e depois daquilo o Hezbollah foi criado justamente para combater Israel aliás defende a extinção de Israel até hoje até hoje tá bom seguimos acompanhando o caso o programa de hoje está acabando fiquem agora com essa notícia primeira edição não esquece de fazer a inscrição para o documentário das Betis tá bom despertaicl.com.br um beijo e tchau fala turma é amanhã que a gente vai lançar a nossa série documental Betis o jogo sujo que ninguém comenta ninguém pode perder é uma série documental que traz denúncias que vão abalar a estrutura desse mercado uma doença que tomou conta do país e só o ICL tem coragem de enfrentar se você já se inscreveu fica atento que amanhã você vai receber um e-mail com o link para poder assistir se você não se inscreveu ainda é agora a hora de graça poder assistir um abraço e até amanhã